Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadora. O povo se acompanha em casa. O povo se acompanha nessa tarde de hoje. Mandar um abraço para o Santim, a minha grande parceira nos acompanhando. Para o nosso grande parceiro, o irmão Sadraque, que representa muito bem a região sudeste, grande irmão de caminhada. Se Deus quiser, vai estar conosco nessa casa aqui. Sr. Presidente, ontem à noite, tive a satisfação de homenagear o meu grande amigo e irmão de fé, o Marcelo, do Grupo Romanos, tem as imagens de Dorel, por favor. Lá no bairro Niterói, ali, gente, naquela quadra coberta ali da Igreja Bom Jesus, satisfação, quase duas mil pessoas, ou daí para mais. Então, sim, esse trabalho de evangelização que o Marcelo vem fazendo, todos os parceiros, amigos e cristão, Daniel do Sacramento de Amor e várias outras pessoas, quero agradecer vocês pela confiança, e esse vereador, a gente também que vem do trabalho social, sempre representando a nossa igreja, sempre levando a palavra do Senhor, nos quatro cantos da nossa cidade aqui, sempre mostrando que é importante esse trabalho de evangelização, e em breve também, boas notícias, 3 de dezembro, lá na Praça do Santuário, também vai ter o encontro do Cairos, também, grande Marcelo aí, que está sempre aí fazendo esse trabalho de evangelização. também, Sr. Presidente, ontem na Prefeitura, pela manhã, com o nosso prefeito Gleides, com alguns moradores e também comerciantes da Avenida Paraná, aqui eu quero falar da Rafaela, o Max, a Rafaela lá da Lipe Kids, grandes empreendedores dessa região, que vindo se cobrando justamente com o secretário de trânsito, o Lucas, que fosse feita a instalação do retorno de velocidade, o próprio vereador Ney Burgues, grande parceiro dessa casa também, a gente, sem vaidade, tentando trazer a solução, depois que foi feito o recapeamento, por toda a extensão da Avenida Paraná, as trocas do âmbito de LED, que a gente cobrou junto ao deputado Eduardo Azevedo, o Neyme passou essa demanda, que era importante, ali onde tem a Casa Lotere, também tem o Crédio Verde, e também vários comerciantes. Aquele cruzamento da rua Caratinga com a Avenida Paraná, onde precisa muito do retorno de velocidade, uma passagem elevada, ou se não, ali é uma faixa também, para que os motoristas tenham um pouquinho mais de consciência, e passam mais devagar ali. Então, os comerciantes aí, a satisfação do Marcos, seu pai também da padaria do Arte, onde o prefeito, juntamente com o Lucas, vamos fazer essa parceria, para que possa instalar o mais rápido possível, esse retorno de velocidade, para trazer mais segurança para todos os motoristas, e também pedestres que transitam nesse local. Não só ali também, como na Avenida Caratinga, onde a gente está fazendo a parceria com moradores, ali dá uma drenagem importante, naquele trecho ali, Fagundes Varela, Afrânio Peixoto, e também no cruzamento com a Avenida Paraná, onde o local ali, quando o período de chuva ali, inundava tudo, e agora, graças à participação de moradores, poder executivo, exativo, vai se resolvendo, essa situação, se Deus quiser, semana que vem, que mandar um abraço para a Glaucia, que tem nos cobrado, também para a sua vizinha aí, que tem cobrado, para que seja feita essa, essa drenagem o mais rápido possível. E pode ter certeza, Glaucia, o secretário me deu a certeza, que se Deus quiser, semana que vem, ou na outra, vai iniciar essas obras aí. Agora, a limpeza, seu presidente. Barra e Caraí, sendo industrial, grande parceiro, e meu assessor, Marquinhos Clementino, estive junto com ele, semana passada, cobrando o Gustavo, que fosse feita a limpeza, em todo o entorno dessa via aí, para trazer mais segurança, motoriza também, que o mato estava cobrindo praticamente ali, o acostamento da via. E está fazendo a limpeza aí, é o pessoal da EMOP aí, da Censur, também em nome do Edinho aí, quero agradecer vocês, por estar nos atendendo aí. São situações, que vinham, acontecendo de maus cuidados, e agora com essa gestão, o pessoal está tendo um olhar diferente, por toda essa região aí, onde também, juntamente aos empresários aí, vamos fazer um calçamento aí, essa participação importante, de poderes executivos, e também empresários. Tem agora uma imagem aí, senhor presidente, a Avenida Autorama, ali, depois da Cascar Rico, onde a Copasa, a gente ligou para o Alessandro, quero te parabenizar, Alessandro, se todo mundo aí da equipe do Copasa, trabalhar na seriedade que você trabalha, e sempre atendendo a demanda desse vereador, e os demais vereadores também, que é a demanda do povo, imediatamente o vazamento, estava aí prejudicando, todo o trânsito aí, a gente ligou para o Alessandro, e o Alessandro imediatamente, mandou a equipe, para que fizesse, esses reparos, e o mais rápido possível. E para finalizar, senhor presidente, hoje eu tenho orgulho, de estar homenageando, esse grande cristão, Lohan Tavares, lá do bairro São José, aí está em marco, esse menino, tão jovem, promissor, que vem fazendo um trabalho de evangelização, em toda a região, com essa voz linda que ele tem, que eu sempre falo, evangelizar é preciso, precisamos mais de cristãos, que possam ajudar nas comunidades, nas igrejas, através desse talento dele aí, que ele tem, é um músico, que a gente tem a satisfação, de estar falando bem, que faz esse papel importante, de evangelização, através do seu louvor. São essas minhas palavras, boa tarde hoje, passe bem.